Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff, está previsto até o momento apenas um compromisso com uma reunião com o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Também aqui no Palácio do Planalto, acontece aqui nesse salão, uma reunião do Comitê de Articulação Federativa, realizada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ao todo, 18 ministérios vão ser representados nessa reunião. Um dos temas que deve ser discutido é o programa Mais Médicos. E hoje é o último dia para que os médicos brasileiros se apresentem nos municípios no programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde divulgou ontem que 47% dos médicos brasileiros já começaram a trabalhar nas unidades de saúde. De Brasília, Carolina Becker.